Primeiro treino da semana para encarar a revanche com o esporte domingo na Arena Pernambuco. Jogo em que o Náutico vai ter a volta do volante Rodrigo Souza, que cumpriu suspensão domingo passado. Mas vamos ver quem são os outros volantes no treino alvirubro? Tem Niel, Eduardinho, opa, tá faltando alguém, não é? Cadê ele, Carlos? O Náutico tentou de todas as formas a permanência do atleta. Agora, chegamos até a fazer uma proposta praticamente igual ao que o Figueirense ofereceu ao atleta. Mas, infelizmente, ele e Carlos acham por bem não aceitar a nossa proposta. E tem mais gente do Náutico na mira de outras equipes. Só que o zagueiro Ronaldo Alves o clube não libera. A diretoria recebeu oficialmente do Bahia, mas é uma proposta que não nos interessa. Ronaldo tem contrato também até o fim do ano e está dentro do nosso plantel para cumprir o contrato dele até o final do ano. Um meio campista foi embora e um atacante chegou. Rafael Coelho, de 27 anos, assinou o contrato até o meio do ano e foi apresentado como jogador alvirubro. Rafael vinha jogando fora do país desde 2012. Passou pela China, pela Tailândia e, por último, estava no futebol da Índia, no Goa, time treinado pelo ex-craque do Flamengo, Zico. No retorno ao Brasil, o atacante espera reviver os bons momentos que teve com as camisas dos clubes catarinenses. No ano de 2009, fui muito bem no campeonato catarinense. Fui artilheiro da Série B pelo Figueirense com 17 gols. No ano seguinte fui para o Vasco, em 2010, não fui bem. Fiz poucos gols, quase não joguei. Tive que dar dois passos para trás, voltei para o Havaí. Rival do Figueirense, o maior rival do Figueirense em Santa Catarina. Com aquela desconfiança, como de repente eu possa estar chegando aqui. E dei a volta por cima, fui artilheiro da Copa do Brasil. Fiz um primeiro semestre muito bom. No futebol asiático, os gols também foram muitos. Nada mal para preencher um setor que já perdeu dois atletas por lesão neste campeonato. Bergson e Rafael Ratão. Só que o torcedor vai ter que esperar um pouco para ver Rafael em ação com a camisa vermelha e branca. É que o jogador precisa de um tempo para ser regularizado e se condicionar. A última partida oficial foi dia 20 de dezembro, na final do campeonato indiano. Acho que vai um pouco de tempo ainda. Como a gente fez as avaliações físicas hoje da manhã, percentual de gordura boa, peso bom, força boa. O que está faltando mais é essa parte de cardio, mais de resistência, para poder aguentar 80, 90, 95 minutos.